Que estranho, que estranho, que estranho Que estranho, que estranho, que estranho Que estranho, que estranho E você não tem paz, você será como um escalier que não tem guarda-fue. Senhor Jesus, Tu reviens bientôt. E eu acredito que não é a estratégia que sejam os servidores possam pôr-los para que a sua igreja seja febre. Eu não acredito que isso seja a estratégia. D'avoir um povo que me guarde um homem em torno de servir Deus na força. Eu acredito que a sua pensão é tudo um prazer sob a morrência de uma opção corporativa que ela exaustou minha prião. L'Esprit-se de todo o chão! L'Esprit-se de todo o chão! L'Esprit-se de todo o chão! Reçoa o opção de Deus! Cheia Baba Baba Sundaneveve Chamara Baba Mastaya! Que os malades sejam acelerados! Questes, portes-teupones, vitaminas, em tas de cordes da terra. Jesus regne! Todos nós vamos ao mesmo Jesus que Trump rega! De toda a jeunesse! É a lei de Deus!